Olá, tem uma novidade para você. A Fiat é líder de vendas no Brasil em 2021. Para falar a verdade, duas ótimas novas. A Fiat também é líder na América do Sul, sim, neste mesmo 2021. E o show continua com um dos campeões de venda, este aqui, a nova Fiat Strada. Uma imagem vale mil palavras, mas vamos lá. O projeto está mais moderno, com novas suspensões e garantia de ótima estabilidade e dirigibilidade. Direção com assistência elétrica mais direta, com aumento de velocidade, faróis de LED, luz de posição e lanternas com excelente visualização. Recursos eletrônicos de última geração, controle de tração avançado, assistente de rampa que facilita a partida em subidas íngremes. Claro, estrutura reforçada. É a nova Fiat Strada, é rua, é avenida, é o mundo em suas mãos.